Menino chega com a cabeça congelada na escola e o motivo deixa todos surpresos. Você gosta de saber sobre os assuntos de novelas e notícias da atualidade? Então inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notícias assim que forem postadas. E também deixe o seu like para nos ajudar. A escola é algo muito importante porque é lá que aprendemos coisas muito valiosas e que nos ajudam a crescer na vida. Mas infelizmente algumas pessoas não conseguem ir à escola ou enfrentam grandes dificuldades para estarem lá. O Ang Fu Man, de apenas 8 anos, vive com sua avó na China, pois foi abandonado pela mãe e o pai teve que se mudar para trabalhar. Desde então, o menino começou a passar grandes dificuldades, principalmente em seu aprendizado. A casa da avó fica a 5km da escola e o menino não se importa nem um pouco e vai a pé até o local para poder aprender. Mas infelizmente, na China, o inverno é muito rigoroso e o jovem tem que andar sem proteções em uma temperatura de menos 10 graus para chegar à escola. Ao chegar à escola em um dia mais frio, o diretor fez questão de tirar uma foto do aluno Wang e colocar nas redes sociais para mostrar as terríveis dificuldades que o menino estava enfrentando para estar ali. Na fotografia publicada pelo diretor, o menino apresentava sua cabeça, cabelos e sambrancelhas completamente congeladas. Além do mais, o rosto do menino estava queimando de frio e suas mãos mal se mexiam por conta da temperatura que havia sido exposta. E aí, o que você achou dessa notícia? Conta pra gente! Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!